Ele disse que 40% do Recife não tinha coleta de lixo antes da gestão do PT. Eu gostaria que ele trouxesse o nome dos bairros do Recife que antes da gestão do PT, ou seja, 12 anos atrás, não tinha coleta de lixo. Imaginem vocês, 40% da cidade há 12 anos atrás sem coleta de lixo. Era o caos. Absoluto. O caos absoluto. Eu não sei de onde Humberto tirou essa informação. Eu imagino que tenha sido de alguém muito incompetente ao lado da sua assessoria, porque isso não existe. Eu pesquisei à vontade, verifiquei todos os contratos de lixo dentro da cidade do Recife, do governo Jarva, Roberto Magalhães, tomavam conta da cidade como um todo. Se tem um contrato de lixo que gerou muita polêmica, e que nos últimos 4 anos, pasmem vocês, subiu o preço do contrato de todo o serviço em 80%. 80% em 4 anos. Por que a administração do PT paga tão caro por uma coleta de lixo, de limpeza e destino de lixo tão ruim? O problema é que ele não tem explicação para dar como o Recife paga 80% de aumento. São quase 200 milhões por ano de custo de limpeza da cidade, minha gente. Isso é dinheiro que falta na educação, é dinheiro que falta no investimento básico para a manutenção das vias públicas, das calçadas, da iluminação pública. É por isso que a cidade não tem dinheiro, é por isso que a cidade é tão mal cuidada. Conosco na prefeitura, esse pessoal vai ter que responder adequadamente em termos de qualidade, e o preço não vai ser assim, não. Ao contrário do que foi dito por Humberto, não tem aval de tribunal de contas coisa alguma. Foi prorrogada diversas vezes a dispensa de licitação, e que denota uma grande briga dentro da própria administração municipal por conta desse contrato do lixo. Essa é a verdade, que eu não vou calar, porque eu sou um candidato à oposição e quero buscar a restauração daquilo que deve ser o respeito ao dinheiro público dentro da prefeitura da cidade do Recife. O Recife pode ser do jeito que a gente quer.